Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alésquem Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Durante a sessão ordinária realizada na última quinta-feira, Rodrigo Praes foi empossado como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ex-prefeito e ex-vereador de Rio do Campo, Rodrigo substituirá o deputado Padre Pedro Balticeira, do PT, que se licenciou por 30 dias. Praes é da direção da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina e ressaltou durante a sua primeira fala na tribuna do Parlamento que irá trabalhar pela agricultura do Estado e também pelo desenvolvimento da região do Alto Vale. A gente tem esse nosso lema que é unindo o campo e a cidade, fortalecendo cada vez mais a nossa agricultura familiar, produzindo alimentos com saudáveis, com pautas sustentáveis, que a gente possa ter uma agricultura familiar cada vez mais forte. Mas também pensando nos trabalhadores da cidade, para que os trabalhadores da cidade possam ter uma renda digna, com mais qualidade de vida, que possa também nos ajudar fortalecendo dessa maneira, adquirindo os nossos produtos da agricultura familiar. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram nesta semana por unanimidade uma proposta de emenda à Constituição que assegura a destinação de no mínimo 0,5% das receitas orçamentárias do Estado para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é garantir recursos suficientes para as atividades de socorro para a população atingida por eventos adversos, como enchentes ou chuvas intensas. A PEC, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Camilo Martins do Podemos. Hoje o Estado de Santa Catarina dispõe no orçamento 0,27% para a Defesa Civil do Estado, algo em torno de 120 milhões de reais todo ano. A PEC é para passar para 0,5%, ou seja, nós vamos quase que dobrar o valor para 240 milhões, mas qual é a vantagem e a diferença desse projeto? É que seja título de duodécimo e esse dinheiro, se não for gastado, ele fique nessa conta da Defesa Civil. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria em Santa Catarina o ICMS Ecológico. Conforme a proposta de autoria do deputado Altair Silva do PP, um percentual do total de ICMS arrecadado pelo Estado passaria a ser repartido entre os municípios catarinenses que realizassem ações de saneamento e educação ambiental, de redução do desmatamento ou de recuperação de áreas degradadas. O relator do projeto, que segue tramitando na Assembleia Legislativa, foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A ideia é que uma parte do ICMS retorne para os municípios que têm boas práticas de proteção ambiental, de proteção à natureza, de incentivo a essas boas práticas de proteção à natureza. Todo mundo tem acompanhado o que o Brasil e o mundo têm enfrentado em termos de mudança no clima. Nós temos em Santa Catarina muitos exemplos. Estiagens prolongadas, chuvas prolongadas, até ciclone a gente tem percebido por aqui, eventualmente. Portanto, essa medida visa justamente a incentivar e premiar aqueles municípios que têm as melhores práticas em termos de proteção ambiental, de proteção à natureza e, portanto, teve aqui o parecer favorável no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Finanças e Tributação realizou mais uma reunião com os representantes das empresas de transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana da Grande Florianópolis. O objetivo desses encontros, promovidos periodicamente desde fevereiro, é buscar o equilíbrio econômico do setor. Recentemente, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina abriu uma consulta pública para coletar sugestões da população antes de definir nova metodologia de cálculo da tarifa cobrada aos usuários. Essa metodologia estabelece alguns critérios diferentes da resolução que nós tínhamos até agora, que era a resolução 200. Por quê? Porque agora foi feito um novo termo de compromisso, um aditivo ao termo de compromisso com a Secretaria de Infraestrutura entre as empresas, algumas empresas, onde elas estão apresentando dados mais efetivos em relação à bilhetagem eletrônica. Ou seja, é permitido que a agência tenha, efetivamente, informações mais precisas no que tange ao uso, ao custo do transporte coletivo na Grande Florianópolis. A reunião de hoje foi mais um passo. Agora já estamos chegando na fase em que a Aresc, a partir de ontem, soltou a consulta pública para que toda a população possa se manifestar acerca dessa situação. Até o dia 19 de junho, todos poderão acessar o sistema da agência reguladora e se manifestarem ali, principalmente dando propostas sobre a situação da região metropolitana. Os parlamentares da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa aprovaram dois projetos de leis voltados à detecção de doenças em recém-nascidos. Uma das propostas é de autoria do deputado Sérgio Guimarães e instituiu o teste para detecção de retinoblastoma, um tipo raro de câncer que afeta os olhos. O outro projeto aprovado é de autoria do deputado Jair Mioto e institui a obrigatoriedade da realização de teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção de atrofia muscular espinhal. O relator da proposta na comissão foi o deputado doutor Vicente Caropreso. Uma dessas doenças, a AMI, atrofia muscular espinhal, que é da minha especialidade em neurologia, é uma doença progressiva e que tem possibilidade de se fazer o diagnóstico e fazer um tratamento mais adequado inicialmente. Tanto essa quanto o diagnóstico do olhinho, o teste do olhinho que previa a prevenção de retinoblastoma, que é um tumor grave do globo ocular de algumas crianças recém-nascidas. Os deputados da comissão também aprovaram novas medidas para a saúde de pessoas com autismo. Um dos projetos altera a legislação sobre o direito das pessoas com deficiência para adicionar o incentivo ao diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. A outra proposta aprovada estabelece o selo autista a bordo, com o objetivo de identificar os automóveis que transportam pessoas com o transtorno. Para a brisa, traseiro e dianteiro, vai um selo fornecido pelo Estado, dizendo que ali tem um autista e que, dentro do possível, o pessoal não fica buzinando e buzinando repetidamente. Lógico que a buzina é um sinal de alerta, de segurança, mas dentro do possível, colabora-se por causa da dificuldade que tem, por exemplo, uma criança com autismo grau 3, o comportamento dela pode piorar e gerar uma crise de irritabilidade importante. Os deputados, membros da comissão de direitos humanos e da família, aprovaram um projeto de lei que busca desburocratizar o atendimento público prestado ao cidadão. A proposta, de autoria do deputado Mário Mota, busca uma adequação à legislação federal. De acordo com o texto, órgãos de entidades dos poderes catarinenses não poderão exigir do cidadão a apresentação de algumas certidões ou documentos. O objetivo é facilitar os procedimentos administrativos. O relator do projeto na comissão foi o deputado Marquito do Pessoal. A alteração proposta pelo autor é para que não seja apenas atribuído a simplificação ao Poder Executivo, mas a todos os poderes, o Legislativo e principalmente o Judiciário. A Carta do Cidadão é acesso a serviços, a documentações e, certamente, a simplificação facilitará a vida da população catarinense. A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa definiu em audiência pública realizada nesta semana que vai integrar o grupo de trabalho que acompanha os projetos ferroviários desenvolvidos no Estado. Também fazem parte representantes do governo, do setor produtivo, empresas concessionárias e portos de Santa Catarina. A reunião proposta pelo presidente do colegiado, o deputado Antígio Lunelli, teve o objetivo de debater o andamento dos projetos. Um deles é o trecho de 60 quilômetros entre Araquari e Navegantes para conectar o Complexo Portuário de Itajaí à Malha Ferroviária Nacional. A ferrovia, além da comodidade, da redução dos custos, é fundamental. Vejam o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E nós precisamos urgentemente fazer porque nós estamos perdendo competitividade no Estado de Santa Catarina. E nós precisamos resgatar isso tudo porque, senão, daqui a pouco, também, nós vamos perder grandes indústrias aqui, grandes empresas no Estado de Santa Catarina. A importância histórica e turística do Caminhos do Peabiru foi um tema de audiência pública realizada na Alesc. Criada séculos atrás pelos povos indígenas, a trilha passa por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, cortando Paraguai e Bolívia e seguindo até o Peru. Uma lei aprovada pelo Parlamento e publicada pelo governo estadual em 2023 instituiu a rota turística do Caminhos do Peabiru no Estado de Santa Catarina. Ela passa por vários municípios e tem o objetivo de estimular o resgate e a divulgação da trilha. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, seguindo proposição do deputado Marquito do Pessoal. Uma história de muito tempo atrás, mas muito presente na busca de informações, de antropólogos, historiadores, geógrafos, a memória também dos povos tradicionais indígenas, que hoje, inclusive, aqui mesmo na terra indígena, no Morro dos Cavalos, tem um trabalho de turismo básico-comunitário baseado nos caminhos de Peabiru, assim como tem em várias outras regiões. Então, é fundamental esse momento. Acho que a casa ganha muito de valorizar e conecta com uma ação legislativa. Debater o Plano Nacional de Educação foi o objetivo de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa nesta semana. O evento, proposto pelo deputado André de Oliveira, reuniu especialistas e comunidade em geral para discutir o futuro da educação no Brasil. Na avaliação do parlamentar, a educação não deve ser doutrinadora e ideológica. A partir do momento que a gente escutar não só os especialistas, mas também a população catarinense, aqueles que aqui se fizerem presente e que deixarem a sua opinião, a gente pretende sim elaborar um documento, ou seja, através de uma moção, através de um requerimento, para que a gente possa comunicar ao Senado, ao Congresso Federal, para que possam legislar com relação a esta matéria. Até porque ela está tramitando hoje o Plano Nacional de Educação no Senado, já teve também lá uma audiência para discutir o tema e a gente vai dar os encaminhamentos então para o Congresso Nacional, que é quem legisla sobre o tema. Foi realizado na Assembleia Legislativa o segundo encontro estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Com mais de seis décadas de atuação, a rede conta com atualmente cerca de 5 mil voluntárias, que atuam em 82 municípios, oferecendo apoio psicológico e uma série de serviços de saúde. A cada ano, são mais de 130 mil atendimentos realizados, entre coletas preventivas, mamografias e biópsias. O evento realizado no Parlamento foi promovido pela Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer, com o objetivo de promover capacitações técnicas, disseminar informações de interesse público e auxiliar as entidades na interlocução, junto ao governo do Estado e na captação de recursos. Há mais de seis décadas, as redes femininas fazem um trabalho transformador em Santa Catarina, no sentido de promover o bem, através da cultura, do respeito, da solidariedade, da conscientização, do acolhimento, em relação a mulheres que, no momento da vida, precisam de muito apoio, muito suporte, muito amparo e muito ajuda. Então, esse sentido amplo do acolhimento das redes femininas toca, de fato, a vida de muitas mulheres. São centenas de milhares de catarinenses que já foram muito amparadas e bem acolhidas pelas redes e, por isso, esse justo e meritório reconhecimento. Quando a gente trabalha voluntariamente, gratuitamente, em prol do outro, principalmente das pessoas com câncer, dando todo esse apoio que é o nosso foco, além da prevenção, nós temos o foco de acolher o paciente. São muitas vezes debilitados, com autoestima baixa. Muitas vezes a família sai para trabalhar e eles ficam sozinhas em casa. Essas pessoas precisam do apoio, do abraço, do olhar, do carinho. E no mundo atual que a gente vive, de muita tecnologia, muito distanciamento, nós precisamos desse aconchego. É isso que a rede feminina faz. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alesk tills Alesk Obrigado.